Dois aparelhos celulares foram apreendidos pela Brigada Militar na tarde deste sábado no presídio estadual de Getúlio Vargas. Eles estavam em pacotes que ficaram presos na tela de proteção do pátio interno da penitenciária, após serem arremessados de uma das ruas laterais do presídio. De acordo com a polícia, o responsável pelos arremessos conseguiu fugir em direção ao bairro Monte Claro. Buscas foram realizadas, mas ele não foi encontrado.